Deputado Daniel Coelho, você tem três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, é preocupante as tentativas desesperadas desse governo em intimidar a nação e a população trabalhadora e honesta desse país. O episódio da última semana, do discurso feito pelo representante da CONTAG, dentro do Palácio do Planalto, na frente da Presidente da República, abertamente, ameaçando a população brasileira, ameaçando aquele que tem propriedade rural, quem produz, quem trabalha, quem está tentando sustentar esse país que o PT tem destruído ao longo da última década. Isso não pode acontecer dentro de uma democracia consolidada. Alguém que faz um discurso como aquele em um palanque oficial tem que ser imediatamente repreendido e punido. como a Presidente monta um evento dentro de um prédio do governo para que ali a violência seja incitada, para que seja ameaçada a população e seja colocada a segurança da propriedade brasileira, da propriedade privada em risco, senhores deputados. Nós precisamos ter limite. Quer dizer que agora estão ameaçando quem trabalha e quem produz nesse país. O governo destrói a economia, nossa economia em frangalhos. O desemprego completamente estourado. A inflação corrói a renda do trabalhador brasileiro. E quem produz agora é ameaçado por alguém dentro do Palácio do Planalto financiado pelo dinheiro do governo. Até onde a gente vai parar? Nós precisamos garantir os princípios democráticos nesse país. O exercício da Presidência da República não pode ser utilizado para intimidar a população, para intimidar o cidadão de bem, para coagir o povo, que tem direito no processo democrático de opinar, de pedir o impeachment, de ir às ruas, de protestar, e não por isso receber retaliação, e não por isso receber ameaças públicas. O Brasil está passando por um imenso processo de modificação. É por esse descompromisso com a democracia. É por esse descompromisso com a opinião contrária que esse governo perdeu a opinião pública. A sociedade brasileira não vai admitir esse tipo de prática. Vai reagir como está reagindo. Nas ruas, na internet, cobrando os parlamentares, cobrando o governo, para que o seu direito constitucional de ver um governo incompetente e corrupto ser afastado, como manda a lei, como manda a nossa legislação, esse direito será protegido. Precisamos mais do que nunca respeitar e proteger as instituições brasileiras, a Justiça, o Ministério Público, as investigações que estão em curso. Porque não é com pelegos financiados pelo dinheiro público, ameaçando o cidadão de bem, que eles vão vencer o debate. Vamos continuar, sim, cobrando a saída desse governo, que já terminou, porque não mais apresenta soluções ao povo brasileiro.